Fala pessoal, tudo bem com vocês? Thiago Toledo aqui. Pessoal, vamos aí para a parte 2, mais um vídeo aí para vocês, né? Eu, como viram aí no final da parte 1, parei aqui nessa sepsa aqui, estou do lado aqui da autoestrada, né? A2, estou aí... 130 quilômetros ali de Saragossa, eu estou entre Madrid e Saragossa, né? Estou mais ou menos no meio. Parei aqui para tomar uma ducha, né? Porque eu estou indo lá para Vals, vou ficar num parque vigiado lá. Porém, como eu vi aqui algumas críticas na internet, parece que aquele parque vigiado está sem ducha. Então, parei aqui para fazer um corte de 45 minutos. Além disso, né? Aproveitei, tomei a ducha, já garanti a ducha do dia, né? Estou com uma carguinha. Vamos sair aqui e vamos falando, né? Vamos perder tempo, não, porque já passou de uma hora de pausa aqui. Mas... Estou com uma carguinha, uma carga que eu peguei lá em... Lá em Toledo, cidade de Toledo, que fica ali para baixo de Madrid. O pessoal para nas vagas dos caminhões ali, para os carros aqui e os caminhões, eles param ali. Faz parte, né? Nós vamos seguindo aqui. Como eu estava dizendo, carreguei lá em Toledo. Estou com uma carga aí de umas 10 toneladas, 10 mil quilos. Fechar a porta que eu vou passar água. E essa carga é para segunda-feira. Hoje é sábado, né? Eu carreguei ontem, sexta-feira. Carreguei bem tarde ontem. Carreguei já era 9 horas da noite. Acabei ficando com pouco tempo de amplitude. Até tinha, sei lá, uma hora, uma hora e meia para rodar. Mas não era viável. Não valia a pena eu sair lá do cliente e ir para a autoestrada, né? E parar perto de Madrid. Sendo que Madrid ali é uma zona um pouco mais perigosa para parar. Diminui aqui para o cara tentar passar ali, mas está difícil. É um Scania. Eu voltei para o 85 e ele ainda está lento. Capaz de eu deixar ele passar e chega... Para sempre que ele me passar, eu tenho que passar ele de volta. Vamos ver. Ou não. Voltando ao assunto. Carreguei ontem, à noite, umas 9 da noite. Fala à noite, mas estava de dia, né? Por causa do verão. 10 horas ainda está com um pouco... Está um pouco claro ainda. Mas 9 horas, 9 e meia, eu saí da empresa, encostei lá, fiz a minha pausa lá. Mostrei isso no início do vídeo da parte 1. Se você não viu, dá uma olhada anterior. E... Deixa eu passar para ele aqui. E pronto, fiquei lá. Fiz uma pausa em frente à empresa. Um polígono bem iluminado. E hoje, pela manhã, eu saí em direção ali à Vals. Essa carga vai lá para a Barcelona. É... É para cima de Barcelona um pouquinho. Uns 80 quilômetros depois de Barcelona ali. 70, 80 quilômetros. Mas a instrução que o meu gestor deu foi... Carrega, vai para a Vals. Fica no parque migiado lá de Vals. Passa o final de semana lá. E na segunda de manhã, vai descarregar. Eu devo ficar ali uns 100 quilômetros do cliente. Às vezes um pouco mais. 120, 130, não sei. Tem que calcular ainda depois. Mas aí na segunda-feira, quando for... Sei lá. É ruim que eu vou sair no horário bem cedo. Está marcado às 6 da manhã. 6 da manhã é... Fodido. 8 da manhã, 9, está de boa. Mas 6 da manhã é muito cedo. Porque aí eu vou ter que sair umas 4 horas da manhã. 4, 4 e meia. Mas isso aí eu vou confirmar depois. Eu vou dar uma olhada no Google aqui. O horário que a empresa funciona. Porque muitas vezes a nossa carga tem... Isso em qualquer empresa que a gente está, tá? Estou falando aqui dessa empresa específica. Em qualquer empresa que a gente trabalha, às vezes está lá na orientação, na nota. 7 da manhã. Aí você chega no cliente 7 da manhã, só abre às 9. Então, é bom sempre dar uma olhada no Google Maps aí, nas críticas. Porque muitas vezes... Porque muitas vezes vai estar lá algum comentário, alguma crítica de algum caminhoneiro, algum caminhonista, falando que só funciona a partir de tal horário. Ou às vezes tem até o horário de funcionamento ali no Google Maps. Então, é importante sempre dar uma... Uma verificada no Google Maps. Além de... Que é óbvio, né? Você vê como é que é a empresa. O meu Google Maps aqui, ele é configurado como um mapa... Um mapa real, né? Não é esse mapa do tipo desenho, igual tem o GPS aqui, o GPS ali, não. O meu eu configuro para ser um mapa real. Eu aproximo o zoom, vejo onde é a entrada, vejo se tem estacionamento na porta, vejo como é que é a zona ali, né? Para quando você chega no cliente, você já chega... Às vezes clico na rua e vejo lá o Street View, né? Do Google. A visão da rua. Para você já chegar no cliente, já sabendo onde que é a entrada, se tem um lugar para você parar. E lógico, as críticas do Google Maps também é importante, porque às vezes tem empresa que você chega e para já na cancela, né? Na guarita ali, né? Na barreira. E conversa com segurança, e o segurança abre e você entra. Tem empresa que a orientação é você parar na rua, encosta assim na rua, vai a pé, dá os documentos e tal, e ele vai mandar você entrar. Alguns já te dão até o molho, a rampa, né? Não, vai para a rampa 5 ou 6, aí você já entra e vai direto. Então, é bom ficar... É bom ler as críticas, né? Para você chegar já sabendo mais ou menos como funciona, né? Esse caminhão podia jogar para a direita, né? Também não ia adiantar se ele joga para a direita aqui, assim, já ia acabar a terceira faixa. Vai lá, 500 cavalos. Mas eu não estou com muito peso, né? Eu estou com... Como eu disse, 10 toneladas. Uma carga média, média para leve, né? Às vezes eu cambei o aqui também, né? Igual começou a subir, eu vi que caiu ele com uns 84, 83, eu nem esperei ele reduzir. Já joguei a décima primeira aqui. E às vezes você vai esperar o caminhão reduzir, cai muito a velocidade, vai cair lá para 78, 75. É o que eu tinha falado no vídeo anterior, acho que falei no final do vídeo anterior, que eu... Esse caminhão... Eu reclamo que é igual aqui, ele está de décima marcha. Não é nem tão íngreme assim, ele está, ó... Ah... Não precisa... Não precisa disso tudo, né? Para segurar o caminhão. Aí o que eu faço? Eu vou deixar no câmbio manual. Um botãozinho que a gente... Um botão que a gente clica aqui, ó, você muda para o automático ou para o manual. Deixo no manual, décima segunda, que aí na descida, na subida, não importa, ele não vai reduzir, ele vai continuar em décima segunda. E aí fica mais confortável, né? Para a gente, para mim, no caso, que estou aqui, para ele não ficar reduzindo tanto as marchas desnecessariamente, né? Porque o retarde desses caminhões é suficiente para você descer de décima segunda, tranquila. Não precisa reduzir para décima. E o câmbio manual aqui, ele mantém. Só é preciso não esquecer uma coisa boa desse caminhão é que o câmbio, ele não muda, não, não... Como é que eu faço? Ele não muda a marcha ou não reduz. Porque tem caminhões... O Renault, você jogava no manual, pouco tempo depois, ele voltava para o automático. Esse aqui, ele mantém mesmo. Igual aqui, eu já vou voltar para a décima segunda, Terminar de subir. Mas ele segura mesmo, igual que está a décima primeira. O Renault, o Renault, se eu deixasse, igual aqui, ó, ele vê que está esguelando, acelerando muito, ele já mudava automaticamente para a décima segunda. Esse aqui, não. Está a décima primeira, ele fica, ó. Ó, décima primeira. Ó, está a décima primeira. Eu que vou ter que mudar, porque senão ele não muda. Então, é bom. Mas você tem que tomar cuidado quando você está saindo, por exemplo, se eu fosse sair naquela saída ali agora, você vai ter que reduzir muito para 40 por hora, por aí, 50, 40, você vai sair da autoestrada. se você não reduz ou se você não muda para o automático, você vai usar a retada e ele não vai reduzir. Aí você vai chegar a 50 por hora e ele vai continuar de décima segunda. Ele não reduz. A não ser que você pare, né? Se você parar, ele vai, beleza, ele vai voltar para o neutro, né? Porque aí chegou ao extremo do câmbio, aí ele vai mudar. Mas, você tem esse lado positivo, né? do câmbio. Igual aqui, subidinho, eu já estou de olho aqui. 88, 7, vamos ver. Diminui de 84 ali, eu já jogo a décima primeira, mas eu acho que ele vai continuar 88. Não vai precisar diminuir, não. começou o verão, até que não está tão quente. Agora, o que? O meio-dia, meio-dia e 30, 27 graus. Ok, está de boa. Boa sim, né? Agora, se você vai de Madri ali para baixo, onde eu estava ontem, Toledo, nossa, Toledo, Sevilha, Granada, aquela região ali é muito quente. Ontem, eu peguei 40 graus em Toledo. 40 graus à tarde, assim, 5 horas da tarde, estava fazendo 40 graus. A sorte que o caminhão aqui é um caminhão bem equipado, tem o parque, o ar-condicionado de parque, aí ele funcionou a tarde toda e às vezes eu vim aqui, ligava o caminhão, deixava o ar-condicionado aqui no máximo aqui para dar uma refrescada na cabine, ficava aí uns 20 minutos ligado, depois desligava o caminhão e o ar-condicionado de parque mantinha. E dormia a noite toda com o ar-condicionado de parque. Acordei com ele de manhã e com ele desligado, mas ainda a cabine estava ok, não estava tão quente. Acordei porque o alarme despertou, senão eu tinha guardado mais tarde. Acordei às 7h e pouca, 7h20. Ah, igual aqui, eu já estou descendo, já estou de 12ª no modo manual, mas o caminhão está mantendo, 91, 90, voltou para 90. Aí agora ele vai soltar um pouquinho, soltou. 91, 92, entrou o retardo de novo automático. Eu não estou fazendo nada. E pronto, não precisa daquela gridação, daquela rotação tão alta esgoelando as marchas. Lógico, aqui também é uma descida não muito íngreme, que se fosse uma descida muito forte, aí eu já ia deixar aqui o câmbio no automático e deixar ele reduzir para 10, uma nona, para ele segurar o caminhão mais forte, né? Mas aqui não é necessário. está gostoso aqui, ar-condicionado, 18 graus, pane tomado, barba feita, mas é bom, sem pressa, com tempo suficiente, e ainda mais sendo sábado, que de certa forma tem até um pouco menos de trânsito, quando você está perto das cidades, tipo passei para o Madrid hoje. Então é muito bom rodar assim. Agora quando você está com o tempo justo, o horário justo, nossa, aí é complicado. Para quem tem um pouco de ansiedade, como eu tenho, não muita, mas eu tenho um pouco de ansiedade de enxergar no cliente logo, descarregar, às vezes quando eu estou com pouco horário, se aquele parque de estacionamento vai ter vaga para mim parar, dá aquela ansiedade, né? Mas dias assim como hoje são muito bons, essa tranquilidade. É isso aí, vamos seguindo aqui pela 2, quando eu ver algo mais interessante aí, ou quando eu chegar ali em Saragosa, eu filmo para vocês. e aí e aí e aí e aí Vamos lá pessoal Tô aqui na A2 Vou pegar a esquerda aqui Tô chegando aqui em Zaragoza Tô mantendo a esquerda aqui Mas acho que eu posso manter essa faixa do meio Não preciso fechar a faixa da esquerda É isso mesmo Lá na frente eu tô vendo que é duas faixas Impressionante como o clima Com esse lado de cá Indo pro lado de Barcelona é bem mais fresco Tô 24 graus Como eu disse ontem lá em Toledo eu peguei 40 É uma diferença muito grande E nem é tão distante assim Sei lá Uns 300 quilômetros pra trás Vejão quente Autovia do Nordeste O caminhão tava reparando aqui O caminhão até tá bem econômico Eu tenho reparado isso que esse Ford Já me perguntaram isso nos comentários também Se o Ford Como que era o consumo dele né E... Ah não Podia ter mantido na faixa da esquerda aqui Direita quer dizer Achei que essa faixa que era pra sair Mas voltando ao assunto Eu tenho achado bem Bem econômico O Ford Pra quem não sabe Ele é um Ford Com motor da Ford mesmo Motor da Ford Company De 500 cavalos É... Tem feito Tô com a média aqui no computador Olha Os últimos 6.500 quilômetros Os últimos 6.500 quilômetros Ele fez Ele tá com a média de 24.8 Olha Eu dividi 100 por 24.8 Ficou uma média de 4,03 Ou seja Praticamente 4 quilômetros por litro O consumo até É razoavelmente bom né Porque Lógico Eu não tenho pegado cargas tão pesadas né 20 toneladas 22 Porque o caminhão De câmera fria né Que eu trabalhei na La Espada Na Prima frio As cargas de câmera fria Geralmente são mais pesadas né São alimentos Frutas né Você pega um Uma carga de laranja De limão São cargas mais pesadas né 20 22 toneladas Aqui Eu tenho pegado as cargas Médias né 10 toneladas 10 toneladas 12 Acho que a mais pesada que eu peguei até hoje Foi por volta de umas 15 toneladas Não passou disso Mas a minha média de carga tem sido na faixa dos 10 Às vezes um pouquinho mais 11, 12 Às vezes um pouquinho menos 8 Mas a média de 10 toneladas Tem feito uma média boa A média boa 24.8 litros A cada A cada 100 Estava melhor Quando eu saí de Portugal Na quarta-feira Eu dei uma olhada Estava 23 Acho que 23.6 Alguma coisa assim 23.6 litros A cada 100 Só que Saindo de Portugal Ali pela Acho que é A4 Que a gente está ali em Trabasos né Na Espanha Na Nacional Ali a gente pega muita subida Lá em Portugal Muita Muita subida E Pronto O consumo acaba aumentando Mas mesmo assim Tá ótimo No Renault Pra mim fazer essa média De 23 24 Era quando eu andava vazio Vazio Ou as vezes Aconteceu de pegar Uma carga bem leve De 3 4 toneladas Aí ele fazia essa média De 24 25 litros A cada 100 Agora com 10 toneladas O Renault Não fazia isso não O Renault fazia 27 28 litros A cada 100 Ford Realmente Muito Muito econômico Comparado com Com o Renault O DAF também O DAF nem conta né Porque o DAF Bebia Na minha cabeça Pelo que eu me lembro O DAF bebia mais Deixa eu manter a esquerda aqui Vai pra faixa de lá animal Não vai não Agora foi O DAF Pelo que eu me lembro Ele era Bebia um pouquinho mais Era mais ou menos Parecido com o Renault Leve Ou vazio Ia fazer 23 24 Com a carga aí De umas 10 toneladas Ele ia fazer 26 27 E as vezes Quando eu tava com 20 22 toneladas Eu lembro que ele fazia Mais de 30 litros A cada 100 Porque o DAF Ele não tinha Muita força Pra subir Então sempre tinha que Desguelar ali As rotações né Oitava Nona Pra ele subir Era 480 Cavalo Mas Putz Aqueles 480 Cavalos Do DAF Era Era um cavalos Cavalos Fracos Cavalos Paraguaios Porque Pronto Era pegar uma subidinha E a velocidade Caia muito 40 50 por hora Pra subir Uma subida Mais em Às vezes Até menos Às vezes Já aconteceu De estar com a carga De 20 toneladas 20 22 toneladas Subia a 35 Por hora Uma subida Bem forte Sabe O Renault Já subia bem Esse aqui Então Anda solto Esses 500 cavalos Do Ford Eu pego Igual vocês acompanham Aí nos vídeos Subidas Para trás Lógico Eu não estou Tão pesado Hoje Estou com 10 toneladas Mas Estou subindo Ali a 85 88 84 Uma subida Um pouquinho Mais forte A velocidade Cai pouco Estamos passando Aí Praticamente No Miolo De Salamanca Prédios à direita Prédios à esquerda Mas aqui É muito bom Assim Questão de trânsito Três faixas Para ir Três faixas Para voltar Tem as vias De serviço Duas faixas À direita Aqui Duas faixas Do lado De lá De serviço Então tem uma estrutura Muito boa Aqui nessa Na autoestrada Que passa Aqui Em Salamanca Eu nunca peguei Trânsito Sempre é tranquilo Assim Independente Se é Se é de manhã Se é final da tarde Se é Se é dia de semana Final de semana Sempre é tranquilo Madrid também Passando pela M50 Também Sempre foi tranquilo Agora Barcelona Barcelona Horário de pico Aí Final de tarde Ou na manhã O pessoal está indo trabalhar Sempre tem trânsito E se acontecer Algum acidente Igual já aconteceu De eu pegar Um pequeno acidente Aí eles fecham Uma faixa Nossa Você perde Uma hora fácil No trânsito Mas assim Pelo que eu me lembro Aqui da Espanha Barcelona Eu acho que é o único lugar Que tem um trânsito Assim Mais chato As outras cidades É tudo bem tranquilo Tem uma estrutura Como eu disse A Espanha Tem uma estrutura Muito boa Tem Muitas vias Muito tranquilo Melhor do que a França Por exemplo A França Você tem que Às vezes Calcular Bem Saber a hora Que você vai passar Em determinados lugares Porque senão Você vai pegar Muito trânsito E vai perder Muito tempo Bordeaux 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 Lyon Paris Nem se fala Paris Pronto Tem muitas regiões Ali Dessas cidades Maiores Se você for Passar De manhã Por volta de 8 9 da manhã Ou horário A tarde Mas no final da tarde 5, 6, 7 horas Vai ter muito trânsito Paris é Paris é praticamente Durante o dia todo Você vai pegar trânsito Aí tá Asfalto Ruizinho É a A junção Da ponte Esse aqui é tipo Uma ponte Um viaduto Sei lá Pronto É a junção Essas Essas diferenças No nível Mas como eu estava Dizendo Paris Paris Lá sempre tem trânsito Sempre A não ser que você Passe de madrugada Então assim Quando eu vou passar Por Paris Igual a última viagem Que eu vim Descendo Eu saí lá da Alemanha Passei a Bélgica Bélgica Peguei a Nacional 2 Parei lá na Nacional 2 Uns 80 quilômetros Antes de Paris Aí Parei Era tipo Uma hora Umas 3 da tarde 3 3 e pouco Eu não tinha nem pressa Eu poderia sair No outro dia Tipo 7 da manhã Tranquilo Mas se eu saísse Às 7 da manhã Eu ia passar Em Paris Ali por volta De 8 9 da manhã Ia estar o caos Naquilo ali Então o que eu fiz Saí às 3 da manhã 3 da manhã Por volta de 4 4 e meia Eu já estava chegando Ali em Paris 4 e meia 5 horas da manhã Eu estava Cortando Paris 5 e meia 5 e meia 5 e meia 5 e pouco Eu já saí Do outro lado Por Paris Interditada Fechada Fechada Está em obra Alguma coisa Para 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 as Olimpíadas Então pronto Falei Não vou Não vou me arriscar Passar por dentro Prefiro perder ali Alguns minutos Andar um pouco Mais de quilômetro Mas passar por uma rota Que eu sei Que não vai me dar Do de cabeça E foi certinho Passei pela 104 Não tive problema nenhum O pessoal arrisca muito Eu vejo que às vezes O pessoal Por causa de 5 10 quilômetros Não Eu vou por dentro mesmo E tal Chega num centro de Paris Lá Está fechada E te manda Para dentro Daquelas Vias Você está maluco Teve uma vez Que eu passei Por dentro Teve A 86 Ainda vai É mais tranquilo Mas teve uma vez Que eu passei Bem por dentro De Paris Para você saber Se você está Bem no centro Ali É só você ver A Torre Eiffel Se a Torre Eiffel Estiver muito perto Você está fudido Eu passei O meu GPS Aqui falava Que estava com muito Trânsito Pela 104 Pela 86 Também Muito trânsito Aí meu GPS Traçou uma rota Meio que pelo meio Ali Que era mais perto Putz Para que? Eu fui Quando eu fui Chegando perto Daquela torre E aquilo lá Cada vez que chegava Mais perto Mais com Com receio Com medo Com frio na barriga Eu sentia Sentia mais frio na barriga Dava mais medo Porque as ruas Ficando apertadas Muito trânsito Carro Ônibus E turista E aquele inferno E eu fujo disso E inclusive Na época Eu acho que andava Até com o Jefferson Ainda Ele quer dizer Ele andava comigo Como meu segundo Eu lembro que na época Até a A Estava na prima fria Alguém lá da prima fria Me ligou Vale Tiago Como estás? Que fazes? Que fazes aí? Tá perdido? Aí eu fui Falei Não Tô passando pelo centro Aqui porque a A rota O meu GPS Indicou uma rota melhor Que por fora Parece que tem acidente Tá tudo fechado Tá muito trânsito Não Nunca faça isso Sempre por fora Independente Se tem muito trânsito Se tá parado Vá sempre por fora Nunca passe pelo centro Falei Ah ok Serviu de experiência Falei Tá ok Tá anotado E nunca mais Passei pelo centro De Paris Ali pela 104 Pela 104 não Por dentro mesmo Você passa Perto da torre Aí A Paris é sempre Pela 104 E pela 86 Ou 86 Melhor fugir De problemas E pronto Já passamos O centro De Salamanca Salamanca Ou Saragosa Agora que me deu um Eu falei Salamanca Eu tô ficando doido Vocês me perdoem aí Eu tô ficando doido Eu tô falando Salamanca Salamanca tá lá perto de Portugal Aqui é Saragusa Acabamos de passar Saragusa Tô meio doido Na 2 Tem um posto que eu gosto de ficar aqui Tá 5km Deixa eu ver se eu ia ter tempo Pra chegar nele Ele tá 5km aí Mais na frente Eu acho que não ia dar tempo Eu acho que não ia dar tempo Não dá Não daria Tô com 4 horas e 40 É que eu tinha falado Não sei se foi na parte 1 Se foi nessa parte Eu ia chegar nesse posto com 4h40 4 horas e 50 de condução Não ia dar tempo Por isso que eu parei naquela área Do início desse vídeo Onde eu tomei uma ducha Porque Eu queria vir pra cá Mas pronto Não ia dar tempo Olhei no Google Maps Vi que aquela área Tinha uma ducha boa E pronto Fiquei lá E foi Foi melhor coisa Agora eu já tô Banho tomado Pausa feita Alimentado Mas 2 horas e 27 Ou 200km Eu estou chegando Lá no parque Parque lá de Vals Vamos passar aqui na Na linha Do meridiano Tem outra placa ali Começa lá nos 3km Já começa esse aviso Da Da Avisando Da Nós vamos passar pela faixa Do meridiano Que corta Do planeta Tá aí Meridiano De Green Greenwich A 500m Aí Aqui tem Essa Esse arco Esse arco Que simboliza Como se fosse A linha Cortando Eu tô Eu tô a 90 Mas olha Como é que Esse Darf Passou por mim Foi embora Se eu tô a 90 Eu tô 89 reais No GPS Ele ali Tá uns 95 Agora Tô pegando A decidir Mas a gente Tava na reta Ele veio Olhei pelo retrovisor Aqui Ele veio 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 Passou E foi embora Aqui Aqui na Espanha Tem uns caminhões Aí meio Fora Do regulamento Esse Não tá 90 Nunca Bom lá pessoal Eu tô Próxima saída Aqui Saí aqui Da AP2 Pega a saída 10 Aqui Direção A Vals Tá 2km Só pra vocês Se localizarem Eu tô Na AP2 Eu tô 90 Por volta Dos 90km De Barcelona Tarragona Tá uns 70km Pra vocês Terem noção De onde Eu estou AP2 É uma Nacional Uma estrada Simples Vals É o Plá De Santa Maria Acabou de começar O treino Clássico Treino não A classificação Da Fórmula 1 Mais uns 10 minutinhos Eu tô chegando Lá no parque Vou conseguir ver Metade do treino Pra frente Até o final Eu consigo ver Eu gosto De acompanhar A Fórmula 1 Ainda mais Agora Que tá um pouco Mais animado Tem a McLaren Também forte Não só A Red Bull Vamos ver Chegar lá E pegar o final Do treino Do Chegar lá E pegar o final Da classificação Ainda Carro abandonado Aqui 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 na Espanha Eu já vi isso Algumas vezes Eu não sei se o carro Para na estrada Por O problema mecânico E aí A pessoa Não sei Não tem condição E o carro Fica na beira Da estrada Fica ali Vai ficando Vai ficando Já vi isso Algumas vezes Tem um carro Era uma carrinha Uma van Lá pro lado De Irun Depois da Base da Primeira filologia Depois de Vitória E no sentido Irun Tinha uma Uma van Uma carrinha Não sei se é da Seat Verde Estava lá Aparentemente Parada Como um problema Mecânico Passou mais um tempo Sei lá Um mês depois Quarenta dias depois Eu passei lá Estava ela lá Com o vidro quebrado Uma pichação na porta Algo assim Passou mais um mês Voltei lá Passei por lá Nessa última viagem Que eu vim lá de cima Agora ela já estava Queimada Colocaram fogo nela Ô gente Então aqui na Europa Aqui na Espanha Também tem dessas coisas Assim Sabe Lógico O carro deu problema Ficou ali na beira Da estrada Num canto assim Um dia pro outro Uma semana Ninguém vai mexer não Mas Vai dando tempo Como eu disse Dez dias Quinze dias Um mês E o carro tá lá ainda Começa a sofrer Vandalismo Eu vi um outro Em algum lugar Alguma estrada Não me lembro agora onde Mas pronto Passei lá O carro tava lá no canto Sem as lanternas traseiras Ou seja Alguém foi lá E já tirou as lanternas Porque as vezes Você vê o carro O carro tá bom Tá inteiro Tá perfeito assim Lógico As vezes tá com algum defeito No motor E pronto Mas estruturalmente O carro internamente Você olha Você vê que o carro tá Com os bancos Com lanterna Com roda O carro tá tudo normal E aí Fica lá Não sei por que As pessoas Deixam né Tá quinze Vinte dias E o carro tá lá Abandonado Abandonado Começa a sofrer Aqui eu vou Trapassar esse caminhão Rápido aqui Esse caminhão O extrator O extrator Porque o extrator Vai a muito Muito lento Né Vinte por hora E era Suficiente Pra eu ir e voltar Deu uma piscadinha Pra os caras Que tava vindo Na contramão Também né Essas nacionais Às vezes assim A velocidade É um pouco menor Vou até reduzir Um pouco aqui É oitenta o limite Pode ir a oitenta e três Oitenta e quatro Não passa nada Só em curvas Assim que é bom Tomar cuidado né Pode ser uma curva Mais fechada É oitenta Pra carro Então o caminhão É bom você fazer Um pouquinho Abaixo dos oitenta Mas muito suave Pra quem tava Acostumado a andar Naquelas estradas BR381 Entre Governador Valadares E Minas Gerais Esse aqui é um Tapete Aquilo lá Que é perigoso É um Atrapassando o outro E carro Atrapassando a curva Nossa senhora Brasil é complicado Pista simples O tempo todo Faz parte né Vamos lá Tô chegando Tô a cinco minutos Do parque Mais três minutinhos Eu vou tá Mais três não Mais três quilômetros Eu vou tá lá Encostando O caminhão Se Deus quiser Mais uma Viagem completada Esse aqui é Esse aqui é Vals Autum Daí na frente C37 Essa é Nacional Nacional C37 Tá bom Meu filho Eu já tirei O retardo Ele tá Reduzindo Exagerado Aqui eu vou Por dentro Porque o GPS Ele manda ir direto Aqui Eu vim aqui Uma vez só Aí o GPS Mandava ir Quebrar a direita Mas eu tava Tipo na do meio Eu não podia Fazer a direita Assim Eu tinha que Pela Essa via De serviço Que fica A direita Olha os pratos Os pratos Batendo Em cima As faltam Do lado A via De serviço Não tem Tanto Cuidado Vamos ver Se eu tô Certo Era pra ter Mais Faixas Mais entradas Pra essa via De serviço Tem uma Lá no início E acabou Você paga o tempo Todo Se você Precisa Se você Errar Você vai ter Que ir lá Na frente Na rotunda Voltar Isso tudo E pegar O acesso Lá na rotunda Lá no início Tá vendo Se eu fosse Pelo meio Aqui Não tinha Como eu Quebrar A direita Aqui A corvinha Tá meio Apertada Aqui O pessoal Já Tortou Até o Porsche Aqui na lateral Passa bem Pertinho Mesmo Mesmo Fazendo Bem aberto Lá passou Sei lá Um palmo Da calçada Tô vendo Aqui Não tô vendo Nenhum caminhão Aqui Da Empresa De vez Quando você vê Um ou outro Fazendo pausa Aqui O pessoal Deve estar Lá perto Da Da empresa Lá da Ikea Lá do DC1 Ou do DC2 Tem ducha Tem banheiro Lá Aí o pessoal Gosta de ficar Lá em frente Esse parque Aqui Eu nunca fiquei Primeira vez Vai ser hoje Aqui ó A Ikea Fica aqui A frente Aqui A direita Aqui O armazém Deles Eu Eu já fiquei Mais aqui Lá pra frente Como eu fiz Só uma pausa Não lembro Acho que foi uma pausa De onze horas Aí eu dormi Na frente Lá do outro Armazém Tomei ducha Lá no armazém E pronto Mas como eu vou Ficar o final De semana Aí o meu Chefe Que o meu gestor Mandou Pediu pra Ficar aqui No parque vigiado Caramba Ondulação Vamos ver Tem um posto Aqui Acho que Por trás Desse posto Pelo que eu olhei No Google Maps Acho que a entrada Fica lá na rotunda Portão ali Mas eu acho Que fica aqui Atenção na rotunda Chegou ao seu destino Para longe do frigorífico Olá Boas tardes Boas Passa o final Da semana Vale Te abro Aparcas o caminhão E quando pudas Vendes a Solir a Topsa Perfeito Ok Graças Apertei o Apertei o Botão ali Para ver se Saiu um Tiquema Está variado Ou seja Beleza Vou ter que parar Aqui Lá na gasolineira Lá no posto Bora Lá no posto Eu acho Que tanto faz Para aqui Para lá Deixa eu fazer Aqui Deixa eu ver Onde eu vou parar Aqui Acho que vou parar Igual aquele cara Parou ali Perto do muro Fazer igual o cara Parou ali Achei melhor Faz mais sombra Esse cara Parou aqui Eu não estou vendo Marcação Eu acho que Tanto faz Para lá Para no meio Não tem Acho que a área Reservada Para ninguém Pronto Aqui eu vou encostar Bem Aqui a árvore Faz uma sombrinha Eu já estou Encostou lá Listo Pronto Nem saquei o cartão Parei tão rápido Aqui Já fui Pôr a televisão Aqui Deu para pegar Deu para pegar Deu para pegar Ainda o final do Q1 Está de boa Ainda tem muita coisa Ainda tem o Q2 Q3 Está ótimo Pronto Pronto Já acabou o treino Ali Foi bom Russell Hampton Gente Agora Vou lá Como o cara pediu Lá na Guarinda Lá na recepção Recepção não Na hora que eu entrei No parque Pelo Equipamento Ele pediu Para Dar um pulo Ali Deve ter que fazer Tipo um cadastro Tipo um check-in Vamos dar um pulo Lá O pessoal está Aqui limpo o caminhão Tempo está meio fechando Mas eu quero ver Se eu dou um pulo No supermercado Que tem aqui Tem a um quilômetro Porque eu saí de viagem Esqueci meu chinelo A gente que é motorista Sempre Sai na pressa Às vezes Sempre esquece Alguma coisinha Teve uma vez Que eu esqueci Toalha Teve uma vez Que eu esqueci O lençol da cama Dessa vez Faltou O chinelo Pronto Fica difícil Sai sem tomar Precisa tomar um banho Sem chinelo Não tem como Vou dar um pulo Lá no mercado Vê se eu acho Um chinelo baratinho Lá Será que a chuva Vai me pegar? Então Um quilômetro Lá do Um quilômetro Lá do supermercado Vamos dar um pulo Lá rápido Estive ali Fiz o cadastro Cadastro básico Como Matrículas A empresa Coisa simples Isso aí Estive ali Tem Casa de banho Banheiro Mas infelizmente Não tem ducha Ainda bem que eu garanti O meu banho de hoje Lá no início do vídeo Vocês viram Que eu saí lá Da 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 área que eu saí Do posto Tinha tomado um banho lá É isso Amanhã 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 Eu não sei Tem um parque Que eu mostrei Mais pra frente Quando eu estava chegando aqui O parque da Ikea Mas eu acho que de domingo Estou fechado E lá tem ducha Aqui no DC1 No DC2 Nos dois parques tem Porém Amanhã Domingo Pode ser que não tenha Mas é isso Vamos ver Se não tiver Infelizmente Vou ter que tomar Aquele banho De De gato Que ele Pega o meu tambor Coloca o lado Do lado de fora Lá no caminhão E joga uma aguinha Vai ser o jeito É isso aí Vamos lá no mercado É engraçado Observando aqui A empresa aqui Eu vim dali Tá aí um material Não sei o que que é Mas tá aí do lado de fora Tranquilo Ninguém mexe Acho que se estivesse no Brasil Os caras passam Rasgam O saco Só pra estragar As coisas dos outros Vem ali Passa uma faca Um canivete Só pra estragar o saco Das coisas dos outros Olha lá Tudo ali É capaz de eles virem Com a caminhonete Encostar E jogar pra dentro Da caminhonete E levar É Aqui Costumo ver essas coisas Ninguém mexe Quer dizer Pode até mexer Mas não é tão comum Polígono Polígono Geralmente é um pouco Mais desdeixado Então Acaba ficando mais sujo Alguém deixou a luva Tem alguns polígonos Que você vai Que são limpos Igual lá na Alemanha Na Holanda Mas aqui Na região da Espanha Os polígonos Acaba Acabas vezes Sendo um pouco mais sujo É um quilômetro É um quilômetro até lá Já devo estar na metade É bom que eu faço Minha caminhada Da tia Saindo aqui na esquina Que eu entrei Entrei por ali Isso aqui nessa rua Engraçado que na Europa Já estou mais acostumado Mas é engraçado Que você não vê ninguém Na rua Você anda Igual eu vim de lá pra cá Você não vê uma alma Uma pessoa Só vê as pessoas passando de carro Mas andando Caminhando Sentado na beira da porta Fofocando Não vê ninguém Alguns caminhões aí Cortina fechada Lá da Lituânia Isso aí Fazendo uma pausa aí Estamos chegando O mercado eu já vi Aperto Fechado Uma empresa aqui Parece uma concessionária Antiga Chegando na esquininha Que eu virei Eu falei Até na hora Que eu virei aqui Foi na esquininha apertada Tinha até algumas marcas Aqui Já fui no poste Que eu vi Aí tem até Passado Já deram nele Aqui Que acaba sendo apertado Você vir virar Pra direita Aqui com o caminhão Os caras Se entrar mais rápido Leva O O poste Aí o mercado Tá aí Do outro lado Eu acho que Aquele Super No Ali Eu acho que Aquele ali É um chinês Uma loja do chinês E esse daqui É o supermercado Eu vou lá no chinês Primeiro Como eu falei Pra vocês Há pouco Eu vim Saí na pressa E deixei meu chinelo Lá em casa Eu tenho dois chinelos Tem um que eu deixava Só no caminhão Um azul Assim Mais Tipo de plástico Tipo Raider Assim Sabe Eu deixo Só no caminhão Só pra Tomar ducha E quando Eu peguei O Ford Quando eu saí Do Renault Levei pra casa Peguei o Ford E não levei pra lá Ficou lá em casa E o meu chinelo Do dia a dia Também não trouxe Vamos ali Deve ter um chinelo Impossível Ver se acha Alguma coisa aí Rapaz Aqui é grande Vamos ver Se eu Achei Vamos ver Esse aqui Não Ó o preço 2,80 Ver se acha Alguma coisa de mais Mais masculina Né Isso aqui Até que tá bonitinho Deixa eu ver Se tem um preço Não tem Mas o de trás É 4,25 Deve ser por aí 4 euros 3 euros Esse aqui Lembra aqueles Raiden antigo 8 euros Aí esse aqui Tá bonito 7 7,90 Ué Achei que era Uma Havaiana Igualzinha 3,75 Deixa eu ver Isso aqui É 3,65 Até a bandeirinha Do Brasil Tem 2,75 Mas não é Havaiana É Voltando aqui Pro parque Fiz umas comprinhas Lá Um chinelinho Algumas coisas Vou mostrar pra vocês Mas ainda bem Que eu não peguei chuva O tempo tá estranho Né Achei que ia cair Um pé d'água Mas ainda Não choveu Deu pra chegar aqui O pessoal Às vezes pergunta Ah eu não vejo bitrem Não tem bitrem Pessoal Bitrem Da forma que é no Brasil Aqui praticamente Não tem Muito raro O que você vê É O pessoal chama Mais de Chico Igual aí É um caminhão Rígido Caminhão Normal Com um reboque Atrás Com uma carretinha Atrás E fica bem grande Não deve ser Maior que o bitrem No Brasil Mas o bitrem É fudido É grande Mas tem assim Aqui na Espanha Principalmente Portugal Já Já não vejo Pronto Voltamos aqui Pro caminhão Passando ali Um Suíça Inglaterra Prorogação Mas aqui Vou mostrar rapidinho Olha Um chinelo aí Pra tomar um banho Foi R$5,95 Mas o que Uma canequinha De café Porque a que eu tenho Aqui foi Até o colega Luiz Que me deu Mas essa canequinha É pequenininha demais Ela deve ser 50ml Aí comprei Uma maiorzinha Agora E parece ser Até Não sei se é Cerâmica Foi um e pouquinho Acho que um e vinte Bem baratinho E pra descascar Uma cenoura Uma batata Também tava fazendo Falta Um e dez Foi a compra A compra lá Do chinês Mas o pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Foi um pouquinho De tudo Um pouco mestrado Um pouco aí Conhecendo um pouco Do polígono Aqui em Vals Se vocês não viram A parte um Dá uma olhada No vídeo anterior Não mais Eu peço a você Que se está chegando Aqui no canal Agora Se inscreva aí Não custa nada De graça Ajuda demais E clica aí No gostei Em breve aí Pessoal Mais vídeos Pra vocês Beleza Valeu pessoal Tchau 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 Tchau